Boa tarde, nossa equipe da Guarda Municipal de São José dos Pinhais em patrulhamento na rua Laerte Penelon do IP se deparou com um indivíduo de 46 anos, onde a gente fez abordagem a esse indivíduo que constava em seu desfavoro uma andada de prisão em aberto. A equipe resolveu deslocar esse indivíduo para a delegacia para os procedimentos capítulos. O cidadão de bem que queira contar com a Guarda Municipal, ligue 153 ou 0800 153 0800.